E aí, o meu querido Roberto Tardelli, de rosa, está chegando aqui. E vamos, vamos, Tardelli, eu vou passar para você fazer aí suas considerações iniciais que você faz de maneira tão brilhante sempre. Então, não vou dizer nada, simplesmente vou passar a palavra. Meu querido Tardelli. Que bom encontrar novamente essa comunidade progressista, essa comunidade que tem suportado o insuportável, tem levado aí nas costas esse Brasil inteiro, principalmente, essa comunidade formada por nossas bravas, por nossas extremamente sofridas e ameaçadas mulheres. Meu querido amigo, outro dia eu vinha conversando com uma galerinha muito sofrida de mulheres, e saía uma conclusão muito interessante. O mundo sofreu várias e várias e várias grandes revoluções tecnológicas, todas elas feitas por homens. A gente pode começar a lembrar desde Galileu, que praticamente redefiniu o mundo e o nosso papel no universo. as grandes navegações. E vamos andando com a ciência sempre tendo o domínio masculino, porque a sociedade mesma, o pacto social não se mudava. Se nós imaginarmos os juristas, os historiadores do futuro, quando eles olharem para nós, daqui a alguns séculos, e olharem para trás, e vão dizer, nós não começamos a mudar para lá. Quando o Galileu disse que nós não éramos o centro do universo, ele apenas redefiniu aquilo que já existia, aquilo que, de alguma forma, já havia, ele apenas nos disse sobre algo que já existia, o que nos modificou efetivamente foi o movimento feminista. Aquilo que trouxe a modificação dos papéis sociais, efetivamente, foi o movimento feminista. E que paga um preço altíssimo por isso. Esse preço custa vidas. E essas vidas, você acabou de dizer que é agora. Isso é pago em homicídio. Isso é pago em mortes. Isso é pago em ônibus de aqui perto da minha casa, em frente à minha casa, passa ônibus inteiramente femininos, meu querido Conde, minhas queridas amigas e amigos desse nosso canal. São ônibus femininos porque eu os vejo muito cedo, eu acordo muito cedo. E são ônibus lotados de mulheres que vão entrar muito cedo nos escritórios, são diaristas, são mulheres subremuneradas, são mulheres muitas vezes não reconhecidas nos seus direitos trabalhistas, são mulheres que sustentam famílias monoparentais, mas o nosso grande amigo Rudahit, que você tão bem conhece, que está pesquisando, é esse monoparentalismo brasileiro, nos transmite notícias aterradoras de que o monoparentalismo brasileiro é a forma que a família brasileira está se organizando a partir dos anos 80, do século passado até hoje. Ou seja, o Brasil hoje é formado a partir da força de trabalho feminina e a partir da irresponsabilidade masculina. Algo que nós já dissemos aqui, que a gente precisa conversar, que a gente precisa trabalhar e discutir. Que esse Dia Internacional da Mulher, mais um Dia Internacional da Mulher, SIVA, para que nós reflitamos e lamentemos, porque algumas coisas nos parecem irreversíveis, desse armamento maluco que esse inominável fez à população, que fez aumentar o feminicídio, como aumentou. Certo. O Diese, e acredito que a Dilma pagou um preço altíssimo quando ela estendeu os direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas, publica um estudo que é triste, em que quase 80% das trabalhadoras domésticas ainda estão afastadas dos direitos presidenciários. O que é um escândalo em termos da organização social brasileira, porque a nossa trabalhadora doméstica não é funcionária de empresa alguma, ela trabalha para as famílias, para as pessoas, para nós. E nós, enquanto sociedade, formada muito mais por 20% de feministas, não conseguimos entender a importância, a essencialidade do engajamento das nossas trabalhadoras domésticas ao sistema presidenciário brasileiro. As nossas mulheres trabalhadoras, na sua grande e imensa maioria, ainda não adquiriram o direito de se aposentar. Por quê? Porque a burguesia que deveria fazer isso, não faz. Que esse Dia Internacional das Mulheres seja, por exemplo, suficiente para que nós possamos refletir por que motivos, por que razões nós demoramos tanto tempo para distribuir absorventes higiênicos às mulheres encarceradas? O que nos levou, o que nos impede, o que impede o governo, que é formado também de funcionários e funcionárias, burocratas, homens e mulheres, por que que nós nunca pensamos em introduzir esse item de consumo fundamental, essencial na vida das mulheres dentro dos presídios femininos? por que que isso demorou tanto tempo e tem tanta dificuldade e é caçado e é excluído com tanta simplicidade como é? Precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar nesses horrores que fazem e que estão fazendo os hospitais que se recusam a atender o aborto legal, humilhando as mulheres, as mulheres são humilhadas, certo? Que batem as portas do aborto legal e se batem as portas do aborto legal é porque elas sofreram uma ilegalidade brutal chamada estupro e que ainda assim encontram a sociedade de costas viradas para elas. nós precisamos entender e eu conheço um pouco da população de rua, meu querido, porque tantas mulheres trans, tantas mulheres trans estão hoje em condição de rua. Por que a nossa expectativa média de vida é de 75 anos e das mulheres trans é de 36? Olha só, rapaz. O Brasil é o país do mundo em que a expectativa de vida da mulher trans é a menor de todas. Por muitas razões. Porque elas são mortas, assassinadas, mas porque elas também são jogadas às traças, também são jogadas à rua, também são jogadas à sarjeta. precisamos também, nós precisamos discutir essas situações. E, claro, independentemente e acima e paralelamente a tudo isso, enviar flores, enviar músicas, enviar doces, chocolates, alegrias e felicidades, porque não é só sofrimento que faz a vida. Eu não sou essa pessoa amarga e azeda, certo? Que proíbe que nós comemoremos uma data que é de reflexão, sim, claro, mas também tem que ser de comemoração, até porque é um ato de resistência, até porque é um ato de resiliência. Eu acho... Quem elegeu o Lula? Quem foi? As mulheres e os negros. Obrigado, mulheres, por nos ter protegido desse imbroxável de arac chamado golpista Bolsonaro. Olha só, fala inicial potente aqui do meu querido Roberto Tardelli, o dia da mulher realmente se consolida como um dia de denúncia. Você tem que denunciar o que vem acontecendo nesses últimos tempos, as conquistas, os desafios, como eu disse, mas como diz o Tardelli também, não impede que a gente possa ter também um pouco de carinho, um afeto, manifestar a nossa, enfim, mais profunda admiração também pela mulher que sofreu a história da humanidade inteira. Quando você volta ali para a Idade Média, para o período do século 18, 19, até o século 20, até hoje, a mulher sofre muito em função dessas distribuições de poder, do patriarcalismo, e agora, embora a gente fale do Estado patriarcal o tempo todo, ele está presente. Nós não superamos essa página ainda. Saber o quanto as mulheres foram assassinadas durante a Inquisição, acusadas de bruxaria e tudo mais, tudo isso faz com que a nossa ancestralidade, porque nós temos também, a humanidade, se você pensar na ancestralidade genocida de nós que viemos aqui da Europa, homens brancos, para esse continente, o peso que é isso, a tristeza que é lembrar disso, e a responsabilidade que é que, meu querido Tardelli, superar esse momento terrível que a gente ainda vive na pele, justamente está aí, a sociedade escravocrata brasileira que maltrata entregadores, que maltrata aqueles que estão no andar de baixo, no piso, na base da pirâmide social brasileira. devolvo para você complementar um pouco mais, meu querido Tardelli. A gente precisa estabelecer que o movimento feminista, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é o antípodo de um movimento machista, porque o movimento machista existe desde sempre, ele é o movimento que está hegemônico. O movimento feminista é o movimento de liberdades. Quando a gente vê a França introduzir na sua Constituição o direito aos direitos, o direito da mulher, a titularidade do direito da mulher aos direitos reprodutivos, e aí é uma pequena imprecisão, porque a Constituição cubana já previa isto, a titularidade da mulher a seus direitos reprodutivos, algo que não ocorre no Brasil, em que os direitos reprodutivos femininos pertencem ao Estado, e se a gente fizer esse enunciado, ele se torna mais absurdo e ainda mais patriarcal, nós percebemos que o quanto a gente precisa caminhar e o quanto existe de travas que nos amarram, as travas religiosas, as vontades de se atrelar o Estado e a religião, as forças que atuam e estão como nunca estiveram atuando, como atuam neste momento. O Brasil, hoje, vive uma ameaça grande de retrocesso, e quem vai pagar por esse retrocesso, se ele vier, é a mulher, é a mulher pobre, é a mulher negra, é a mulher trans, é a mulher periférica. Porque, para a mulher branca, de classe dominante, abastada, não faz diferença. Para o feminismo no andar de cima, não faz diferença. Agora, para esse feminismo que está se construindo no busão, na rua, na fila, no tapa que está tomando dentro de casa e não tem para onde correr, no tiro que está tomando, na dificuldade do reconhecimento da identidade social, na impossibilidade de usar o banheiro. Neste feminismo, muito ainda existe essa situação. e não é e não podemos ser covardes e dizer que isso é coisa só das mulheres. Isso é uma construção da sociedade como um todo. Isso é um projeto de sociedade. É o que você quer, a sociedade que queremos legar para as nossas gerações futuras. E as gerações futuras não são responsabilidade apenas das mulheres, mas sim de todos nós que nela estamos. Roberto Tardelli aqui no Muzi News. Mais uma vez, reforçando aqui o pedido para vocês aqui participarem do nosso chat. Tem muitas mensagens aqui. Eu vou começar a ler agora e dizer para vocês o seguinte. Hoje a gente vai receber aqui uma das mulheres referência na luta política brasileira, Ediane Maria, deputada estadual pelo PSOL aqui no estado de São Paulo e que luta exatamente pelos direitos das domésticas. ela que foi uma empregada doméstica que conquistou esse espaço, entrou no MTST, foi uma das lideranças do MTST, participou daquele acampamento lá com 12 mil famílias, uma mulher extraordinária e vai vir aqui para dar esse depoimento para a gente. Daqui a pouco vocês vão ter a Ediane Maria aqui conosco. Olha, Edson Antunes está aqui, todas as mulheres são indefesas até que o esmalte seque. Parabéns, meninas. Eu li isso aqui, está o superchat aqui. Então, como é que é? Não entendi essa... Isso aqui, o Tardelli, pode me ajudar? Todos nós são indefesas até que o esmalte seque. O esmalte... O esmalte é uma... Ah, não, porque quando está secando o esmalte... É o feminismo ali onde é de cima, né, querido? É um comentário. Edson, manda outra coisa para a gente. Melhore, querido, melhore. Melhore. Taos, suportar as rebordosas da política, aguentar o Nicolas na comissão de educação é o mínimo desestimulante, exausta. Obrigado, Josi. Maronir Batista de Lima, Tardelli, abraços dos caatingueiros do Nordeste. São de Caatinga, né? Cidade do Sergipe? De onde que é? Catingueiros do Nordeste, abraços de quem ama e foi ao Catimbal. Nelson Roberto de Oliveira, bom dia, Conde e Tardelli, é isso aí, Tardelli temos suportado o insuportável, mas não sei até quando suportaremos. Laura, Ribeiro Pimenta, Taile Gante, Tardelli, Josi Ezevedo, dia mulherada, data para refletir que somos o quinto país do mundo em violência contra as mulheres. Quinto? Eu achei que o Brasil é primeiro em tudo. primeiro em violência contra LGBTQIA+, primeiro em acidente de trânsito, primeiro em violência contra negros, contra a mulher é o quinto? Existem alguns países da África subsaariana que... Eu sei que o Brasil é mais violento que o Irã contra as mulheres. Esse dado eu tenho. Bom, vamos avançar aqui. Regina Zalck Leivas, até quando nos elogios nos diminuem? Quando ingressei no serviço público um professor intitulado do decano disse sobre mim, essa baixinha competente apesar de ser mulher, meu Deus! Tardelli, você deve ter muito relato sobre isso. Como é que está o mundo, Tardelli, na advocacia, no mundo dos operadores do direito? Eu vejo, sempre tive o privilégio de conversar, interagir com muitas mulheres advogadas, juristas, enfim, promotoras, juízas, inclusive pela força aqui do grupo prerrogativas da BJD, mas ainda impera o machismo nesse campo. Fala pra gente. Nós estamos ainda muito atrasados. A relação de homens e mulheres nos tribunais e nas cortes ainda é muito, 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 muito atrasada. na primeira instância as mulheres já estão chegando com em maior número, mas nos tribunais de segunda instância e de instância constitucional todos nós vemos, né? No Supremo nós temos uma mulher que é a ministra Carmen Lúcia. Na STJ, salvo engano, são três. No Tribunal de Justiça de São Paulo há uma foto icônica, certo? De seus desembargadores, todos homens, a imensa maioria de homens, todos brancos, todos como nós, tiozão, todos como nós, meio assim, naquela fase do sobrepeso, quase obesidade, menos obesidade, menos emagrecimento, certo? Mas, ainda assim, a presença feminina está muito aquém daquilo que seria necessário. Nós estamos muito, muito distantes da presença feminina, e muito mais do que a presença feminina, da compreensão feminina do processo, da compreensão feminina das, vamos dizer, da relação processual em si. o que eu quero dizer com isso? Há uns tempos atrás, eu fiquei extremamente chocado com uma, com o caso de uma mulher que estava na casa do namorado, ela já grávida desse namorado, nos últimos dias de gravidez, quando a polícia, ela esteve na casa dele e encontrou uma certa quantidade de droga e ela acabou sendo presa juntamente com ele, embora não morasse naquela casa, conquanto ele tivesse lá uma quantidade de droga, ela também foi associada com ele à droga e tudo mais e foi presa. Durante o trajeto para para a polícia, para a cadeia, ela começa não, Pedro, citar a África subsaariana não é racismo, você estuda um pouco mais de geografia, ou o Tardelli está respondendo um comentário aqui, qual o comentário Tardelli? Pedro Hogueira, citar a África subsaariana, África subsaariana é uma região da África, rapaz, pô, que coisa? Deixa eu colocar na tela aqui, citar a África subsaariana revela seu racismo Tardelli, é, não, não, aqui é o seguinte, sabe qual é que é o detalhe? Só fazer um comentário vai estudar um pouquinho o cidadão? É porque aqui nós recebemos todas as mensagens, todas, não tem censura prévia, nós não somos que nem a mídia convencional que bloqueia as mensagens, a participação, e às vezes você tem a vida real, a vida real, às vezes alguém fala uma besteira aqui, tudo bem. Aí, nesse, nesse trajeto ela entra em trabalho de parto e dá a luz à criança, o o juiz da promotora na audiência de custódia onde ela não pôde comparecer porque estava dando à luz, o que fizeram? Não deram a ela liberdade, embora, há entendimento supremo, embora, 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 152 mil embora, ela foi conduzida de volta a cela onde ela amamentava a criança no fundo de uma cela de cadeia. com um detalhe, querido amigo Porto, a promotora que fez esse entendimento estava grávida também no 9º mês de gestação. ela não se identificou com a mulher que estava grávida. Não havia essa identificação, não houve essa identificação, porque a questão de classe também é uma questão muito grave, que a gente um dia precisa discutir com muito mais esvagar, com muito mais cuidado e com muito menos, sabe, eufemismos do que a gente tem discutido por aí. Essa é a compreensão feminina do processo. Essa criança literalmente nasceu na cadeia. essa criança e a mãe a mãe nasceu com todos os horrores, medos, angústias algemada dali para a cadeia. Essa é a ausência de compreensão que eu digo daquilo que é o processo daquilo que é o processo feminino. Jamais poderiam ter feito isso, mas em hipótese alguma poderiam ter feito isso. O que impediria que esses dois, tanto o juiz quanto a promotora, permitissem-se fossem humanizadamente iguais? Você vai pensar aqui. insegurança. Tardelli, olha o depoimento aqui importante do Roberto Tardelli. Vamos seguir aqui, eu quero trazer comentários porque o pessoal está reagindo bastante aqui à fala do meu querido Roberto Tardelli. Fernando Dubai está dizendo o seguinte, mulher branca, classe mais alta, curso superior, evangélica, são as que mais sofrem e caladas. Está aqui, registrado. Aurélio da Silva, minha solidariedade às mulheres palestinas, vítimas muito particulares da maldade humana, vítimas de genocídio nesse momento. A Carmen Souza diz, vocês não entenderam a maravilhosa metáfora do esmalte, reflitam. Vamos avançar aqui porque tem outras pessoas que comentaram isso aqui, desde Vasconcelos. Impera o machismo em todos os campos, né gente? Já ouvi de professor de física da UFSM que as mulheres deveriam repensar estar na engenharia e mudar para farmácia antes de entregar provas corrigidas. Ana Jacinta, por favor, poderia me tirar uma dúvida? Como é que uma pessoa tem mandato efetivo, eletivo, representando o Estado e transfere o domicílio eleitoral para outro? Ah, durante o mandato. Rosângela Moura, a gente vai falar sobre isso também, sobre a nota do prerrogativas. Evelina Antunes, o que é isso, gente? Até o esmalte se quer, até que o esmalte seque, quer dizer, passamos esmalte para nos enfeitar, mas ele seca rápido e podemos fechar os punhos para a luta logo em seguida. Eu acho o seguinte, se eu falasse isso, por exemplo, para a Carol Proner, que eu conheço, eu acho que eu tomaria uma esculachada da Carol Proner, embora a Carol Proner seja a pessoa mais elegante do mundo, né? Porque eu acho que você pegar esse elemento de beleza, de esmalte, trazer para o terreno do dia da mulher e da afirmação, eu acho perigoso. Tem duas mulheres aqui que disseram que é legal. Eu não sei se é uma expressão demarcada, que as mulheres gostam, eu acho arriscado. Como linguista, eu posso dizer que tem cifras de machismo nesse enunciado. Agora... Há uma questão de classe aí, né? Há uma questão de classe aí, né? Há uma questão... Há uma questão de classe também, claro, porque nem toda mulher usa esmalte. Vocês podem... Mulheres, atenção, né? Vocês podem prolongar um pouco essa reação para a gente aqui, para a gente ter uma base, uma base melhor de como vocês estão interpretando isso? Se o Calegari lacrou em defesa até que o esmalte seque, eu não sei, parece uma piada pequena burguesa, Pedro Guerreiro, citar África... Ah, esse aqui eu já tinha mostrado, o Tardelli rebateu. Renata Rubinho, mas o cara não sabe nem escrever o nome do Tardelli, vai saber o quê? Bom, Tardelli, vamos falar um pouco, o pessoal ainda está aflito com a questão de Caroline Detone, que é uma mulher, né? Presidir, mas é uma mulher de extrema direita, radical, presidir a CCJ na Câmara e o Nicolas Ferreira presidir a Comissão de Educação. A pergunta que eu te faço é muito singela. É para tudo isso? É para a gente ficar tão preocupado? Ou é uma coisa menor isso aí? Olha, eu acho que é uma coisa... Eu acho que a presidência da Comissão de Educação com o Nicolas Ferreira eu acho mais grave. Eu acho grave. Porque nós estamos entregando a presidência com tantas... Há tantas questões graves na educação para a gente discutir. E quem vai assumir essa presidência da Comissão é um moleque. É um moleque sem a menor... Moleque raso, ignorante, que na primeira entrevista que deu falou em... do uso do neutro. quando nós temos que pensar na evasão escolar, quando nós temos que pensar nas crianças que não conseguem chegar à escola, quando nós temos que pensar nos currículos escolares, quando nós temos que pensar... Meu Deus! Na escola como formadora da cidadania, da cidadania enquanto formadora da possibilidade da libertação do ser humano com esse moleque que vai trazer e fazer toda a força do mundo para esse delírio do homeschooling ser trazido que é anti... que se choca com o ECA, que se choca com a Constituição, me parece que essa... E outra coisa que eu vinha pensando, a extrema-direita mostrou uma capacidade agora, ela está se tornando líquida. Ela ocupa os espaços. Ela ocupa os espaços com muita, muita, muita naturalidade. Na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai encontrar grandes e avalizadíssimas vozes de oposição como ele também vai encontrar na Comissão de Educação. Mas com a Comissão de Educação e Matemática específica, ele pode fazer um lá maior. Talvez nós estejamos, querido Conde, queridos amigos e amigas, vivendo o pior dos cenários do Legislativo de sei lá de quantos anos. se nós estivéssemos vivendo esse Legislativo em 1987, 86, nós não teríamos a Constituição que temos hoje, seguramente não. E mais, isso tudo veio na semana de votos horrendos do Supremo Tribunal Federal na questão da da descriminalização da maconha. o voto do ministro Zanin, que eu já troquei hoje os grãos de milho, fiz os grãos de milho novo, para ajoelhar neles, porque aqueles que eu estava ajoelhando já estavam meio desgastados, já não estava produzindo todos os milho. já troquei o milho para poder sentir a dor do arrependimento por ter apoiado o ministro Zanin. Você apoiou a indicação do Zanin? Nossa, apoiei, apoiei de beijar. Eu vou dizer para você, eu não apoiei, desde o princípio. eu não sou desses assim, eu beijei o distintivo, eu beijei o uniforme. Sabe aqueles camaradas que fazem golcódromes beijando o uniforme assim? Eu escrevi sobre o Zanin, até porque eu mantive com o Zanin vários e vários e vários e muitos contatos pessoais e jamais imaginaria que ele pudesse dar os votos que tem dado. Jamais, jamais. Sobre esse tema? Você já tinha conversado com ele sobre esse tema? Não, esses temas específicos, mas assuntos gerais que me convenciam que ele queria uma sociedade mais livre, mais aberta, mais solta, menos tensa. Mas se o voto do Zanin foi muito, muito infeliz, um voto puramente moralista, o voto do André Mendonça foi um horror. O do André Mendonça chocou, causou... Uma coisa assim, certo? Foi um pastor falando do púlpito da igreja, maconha e erva maldita, o passaporte para a desgraça, certo? uma coisa assim que... Como é que um cara desse nível intelectual pode estar no STF? É ministro do Supremo, é ministro do Supremo, é aquele assim que... Foi um voto que eu ouvi e eu ouvi perplexo, eu ouvi, aliás, esse voto todo desse caso, o ministro Barroso, que recebe um grupo de evangélicos e explica para um grupo de evangélicos o sentido da votação, ele é um juiz, ele está recebendo gente que não tem procuração no processo, eu não entendi isso, sabe? Como é que é isso? Então eu vou bater na porta do ministro, ele vai me atender, ele vai me receber, claro que ele não vai me receber, lógico que ele não vai, ele nem pode, eu nem tenho que estar lá. Não, imagina, em momento algum nós estamos falando de descriminalização da maconha, e ele está certo quando ele diz isso, nós estamos falando sobre a quantidade permitida para uso próprio, está certo? Isso vai ser um horror, está muito mais confundido do que explicando, esse julgamento do Supremo é dos piores... Um desastre, isso se transformou num desastre, não é, Tardelli? Um desastre, um desastre, um desastre para o cotidiano, para o dia a dia. Deu combustível para os racistas preconceituosos. Para tudo, deu combustível... Olha, se alguma coisa poderia ser, se alguma ideia poderia ser extremamente infeliz, eles juntaram todos num acordo. Porque a grande situação, a grande situação desse acordo, desse caso, do artigo 28, é os critérios que a lei estabelece para que o juiz faça a diferenciação entre o usuário de drogas e o traficante. Segunda situação, nós temos o direito, a garantia de ir e vir, isso é uma garantia, é uma garantia física, você tem o direito de andar na rua, o policial pode abordar, depois você pode ser abordado em qualquer momento, sem qualquer... se você estiver com droga, é aí... Olha, qual vai ser o limite? O limite vai ser 20 gramas, certo? Se eu estiver com 20 gramas hoje, vou pego hoje, vou pego semana que vem, vou estar com 20, vou voltar com 20, mais 20, certo? ninguém vai saber, ninguém explica nada, não há... É um horror. E, na verdade, o voto do ministro é um desses votos, cheio de fake news, cheio de alha maconha e do suicídio, uma coisa assim. Dá para ver. Agora, pelo que está... Deixa eu só trazer aqui o Jefferson Miola já para a nossa tela. Meu querido Miola, Olá! Conosco. Salve, Tardelli. Um abraço a todos. Nosso nome, tudo bem? Tudo com vocês. Tudo bom. Agora o Tardelli vem com essa serenidade... O Miola vem com essa voz tranquila, serena, sedutora. O pessoal fica aqui... Ah, o Miola. O Miola chegou, gente. Olha só, Tardelli. Olha só. Eu quero ler alguns comentários aqui antes. Vou passar para o Tardelli fazer uma fala final e o Miola vai chegar chegando aqui. Vou querer que o Miola fale um pouco também, faça um preâmbulo, Miola, desse momento de denúncia. O Dia da Mulher se torna um momento, acho que consolidado de denunciar as agruras, os problemas, os desafios pelos quais as mulheres têm de lutar o tempo todo e todos nós aqui também, junto com elas. e para a gente seguir na nossa resenha aqui. Olha só. Pegando aqui... O pessoal gostou dessa história do esmalte. Tem gente que detestou. Olha. Silca Legare. Lacrou em defesa até que o esmalte seque. Isso aqui eu já tinha mostrado. Ele é Zermacedo. Unhas viram garras. Simples assim. Neo Ki. Na Índia, as mulheres pintam as pontas dos dedos. Eloneida. Só quem entende são as mulheres. Essa piada, essa frase. Werneck. Sou professora universitária e acho o O, esse troço de esmalte. Aí tem gente que não gosta. Está vendo? Irmã Palestina. Não usa esmalte. Rosa Eleutério. Com esmaltes, batons, perfumes e tudo mais. Sandra Marcondes. Não usa esmalte. Aqui o Neo Kit. Está dizendo de novo. Neo Ki. Esmalte vermelho, garras de sangue, Guerreiras. Bia Simonassi. Esmalte igual feminilidade. Fernando Bai. O Conde, pede base melhor para discutir esmalte. Aqui o cara faz um trocadilho infame. Por favor, Fernando Bai. Base. Sabe como é que é? Porque antes do esmalte você passa base. Isso eu sei. Deise Vasconcelos. Eu também esculacho quem me diz que sou frágil enquanto espero secar o esmalte. Pelo amor. Estela Martins Teles. Mulher sendo algoz de mulher. É triste saber. Pavlova, Caterine. Amo vocês, queridões. E Nizargan, Lula, Ferreira. Se os preços dos alimentos continuarem altos, a popularidade de Lula continuar despencando. Eu vou trazer esse tema para o Miola na sequência. Tardelli, um minuto para você se despedir do povo aqui e deixar um beijo para o Miola que está chegando aqui. Imagina, agora chegou quem sabe definitivamente. Agora o programa vai ficar bom. Certo? A gente só estava esquentando a bateria para você chegar e marcar gol de placa. Certo? Agora chegou. Agora chegou quem tinha que chegar. Certo? Um grande beijo a todos. Um grande beijo aos meus amigos, às minhas companheiras, às minhas internautas. Certo? Essas questões são questões que não têm resposta, são questões ideológicas. A única coisa que eu peço é que não nos pecamos nos estereótipos que as mídias hereditárias adoram pregar na gente. Beijos a todos e todas. Beijos a todos. Vamos que vamos. Bom fim de semana aí. Por favor, não percam, não deixem de ouvir o meu podcast, o nosso podcast, o seu podcast. Fala Direito Comigo. Fala Direito Comigo no Spotify. Valeu, Tadeli.